Olá, IPCA! Hoje é quinta-feira, dia 9 de agosto de 2012. Estamos juntos há 179 dias lendo a Bíblia e hoje leremos 2 Timóteo, capítulo 1. Muito provavelmente esta é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu em vida. Paulo diz nesta carta que estava aguardando que a sua vida fosse derramada como uma oferta diante de Deus. Paulo diz que já teve até uma primeira audiência no julgamento do seu caso, mas que ninguém compareceu para depor em seu favor. Diz ainda que muita gente considerou perigoso estar ao seu lado e o abandonou. E Paulo, inclusive, se queixa disso, tanto na parte final do capítulo 1, quanto no final da carta, lá no capítulo 4. Nós não sabemos por que Paulo foi preso desta segunda vez e nem onde ele estava quando foi preso. Existe a sugestão de que ele tenha sido preso em Troade, porque quando ele pede a Timóteo que lhe traga a capa e os livros, ele disse que deixou essas coisas em Troade. É possível que, então, seus pertences tenham ficado para trás quando ele foi aprisionado. Mas isso é apenas uma especulação. Nós vemos Paulo aqui muito preocupado com seu amado filho na fé, Timóteo, e muito preocupado com o progresso da igreja nos momentos finais da sua vida. Muito desejoso de incentivar Timóteo para que ele prossiga e não se envergonhe de Paulo, e não sofra excessivamente, mas antes entenda que é seu privilégio e sua responsabilidade sofrer pela causa do Evangelho e participar com Paulo dos sofrimentos em favor do reino de Deus. Então, nós não temos como ter certeza absoluta, mas a indicação de Priscila e Áquila no verso 19 do capítulo 4, e a casa de Onesíforo, que é mencionado no verso 19, quando você soma ao fato de que Onesíforo vai ser mencionado aqui no capítulo 1, nos versículos 16 a 18, e Paulo vai dizer que Onesíforo fez muitos serviços para ele em Éfeso, tudo isso nos faz imaginar, portanto, que Timóteo ainda estava em Éfeso, a igreja em que Paulo o tinha deixado alguns anos antes. Então, parece-nos, no corpo geral da carta, que a situação ainda é a mesma. Que Timóteo ainda estava em Éfeso, Paulo, em algum momento da sua viagem missionária, depois de ter mandado a primeira carta a Timóteo, foi aprisionado, possivelmente entrou de onde ficaram para trás a sua capa e os seus livros, e agora Paulo foi para Roma, para lá ser julgado. Já tinha acontecido uma primeira audiência em que ninguém teve coragem de comparecer para defendê-lo, muita gente, inclusive, tinha saído de perto com receio. O Onesíforo foi um dos poucos que esteve ali ao seu lado, batalhando e não se envergonhando das suas algemas, e tentando ajudá-lo, mas a situação é de tal ordem que Paulo não espera ser liberto desta vez, e ele acredita que será, de fato, executado. Ele escreve a Timóteo para dizer, Timóteo, coragem! Timóteo, não sofra excessivamente. Timóteo, venha me visitar uma última vez, para que eu tenha esse contato precioso com você, meu filho na fé. E traga para mim, por favor, minha capa, meus livros, e, inclusive, tome algumas providências em relação a algumas pessoas que ele vai tratar a respeito desse assunto lá no capítulo 4. O capítulo 1 é, basicamente, uma sessão de encorajamento, onde o apóstolo Paulo está falando assim, eu me lembro de você nas minhas orações dia e noite, e me lembro que você andou chorando, e por isso eu estou ansioso para te ver, para que nós dois juntos nos alegremos. Eu me lembro muito bem da fé que a sua mãe, Eunice, que a sua avó, Lloyd, demonstraram, e por isso falo para você, Timóteo, lembre-se, você foi ordenado, as minhas mãos foram impostas sobre você, para que você fosse consagrado ao ministério. Então, não se acovarde, mas exercite amor, exercite autoridade, com moderação, e não te envergonhes, Timóteo, do testemunho de Jesus, e participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Então, Paulo faz uma grande consideração teológica aqui a respeito da salvação, e fala da graça que foi dada a nós, quando Cristo nos salvou, não segundo as nossas obras, determinação que houve desde os tempos eternos, e que foi manifestada agora em Cristo Jesus, que destruiu a morte. E então, destacando esses elementos do Evangelho, Paulo está encorajando o seu filho na fé, o amado Timóteo. Ele lembra, de fato, que alguns o abandonaram, Fígelo e Hermógenes, mas tem gente que é fiel, como Onesíforo e a sua casa. E então, ele diz assim, Faça você também, Timóteo, desta maneira. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Lembre-se de quanto Jesus fez por você, do maravilhoso Evangelho que te alcançou, e vá fazer o teu trabalho de pastor, mesmo sabendo que eu estou aprisionado. Lembre-se que a graça de Jesus é o combustível que dá a você a força necessária para permanecer fiel, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma grande lição para nós, que muitas vezes nos sentimos desencorajados em circunstâncias bem menos desfavoráveis do que essas que o apóstolo Paulo enfrentava. Nós também, como Timóteo, precisamos ouvir essas palavras de encorajamento para nos dispormos a fazer aquilo que precisa ser feito em favor do Evangelho. Nós vamos prosseguir nessa leitura, nesta epístola tão impactante nos próximos dias, e a minha oração é que esta mensagem central já nos nos deixe realmente despertos para a necessidade de colocar o reino de Deus acima de tudo, de sermos ativos, apesar de qualquer circunstância desfavorável, e com coragem encararmos o nosso dever de viver em favor do Evangelho. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a viver aquilo que Paulo vivia e recomendou a Timóteo. Lembrados de que o nosso tesouro está guardado pelo Senhor, de que a nossa certeza não tem falhas, não é insegura, mas é sempre plena na Tua presença de todas as garantias, pedimos que o Senhor nos desperte para toda boa obra e nos ajude a permanecer firmes no Teu trabalho. Abençoa toda a nossa igreja para que assim sejamos e vivamos para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.